Saudações senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversocatolica.com Conde Lupe versus o Magistério da Igreja Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma contradição que há entre o Magistério do Sr. Conde Lupe por assim dizer, e o Magistério da Igreja Católica Na verdade, Conde Lupe não está nem de acordo com o próprio Magistério Pós-Conciliar que ele reconhece como se fosse o Magistério Católico o que nós sabemos que não é o caso mas mesmo esse Magistério, parece que ele não conhece muito bem e não está de acordo com ele quer saber por quê? Bem, vocês sabem que na nossa primeira resposta ao Conde Lupe a gente falou sobre a questão do ecumenismo o ecumenismo que é um compromisso do Vaticano II o que não é simplesmente algo que eles fazem aqui e ali isso é uma doutrina, é uma doutrina ensinada no Catecismo um Catecismo que é julgado ser fonte segura da doutrina da Igreja não é um documento qualquer para a gente concordar ou discordar é algo que nós devemos receber da Igreja Ensinante e ensinar não é verdade? muito bem, então, esse mesmo Catecismo e outros documentos oficiais das congregações romanas pós a apostasia do Conselho Vaticano II afirmam que os grupos sismáticos e até mesmo os corpos heréticos possuem meios de santificação e especialmente nos ocorrentes aos grupos sismáticos que eles são igrejas particulares ou seja, fazem parte da Igreja fazem parte da Igreja e estão unidos a ela por laços estreitíssimos essa doutrina pós-conciliar sobre a Igreja é uma doutrina que nós vemos condenada em documentos como a Sats Coynton de Leão XIII que fala precisamente sobre a unidade da Igreja e esse ensinamento, evidente ele apresenta vários problemas ele é, na verdade, uma contradição porque são grupos que estão fora mas, ainda assim, estão dentro é aquela coisa confusa não é? Bem confusa mas, no fim, o estão fora é sempre tão tênue e, na verdade, é como se todos fossem aquilo que o Vaticano II chama de o povo de Deus e isso deve moldar a atitude das pessoas que aderem ao modernismo ou, então, se você quiser a religião pós-Vaticano II então você, Conde Lupe se você realmente realmente quer estar de acordo com o magistério pós-conciliar por favor, nos trate como seus amigos diga para nós em alto e bom tom que não há por que brigar vamos caminhar juntos não fazer proselitismo isso é um pecado contra o ecumenismo e, de fato nós estamos unidos a Igreja Universal por laços estreitíssimos isso é coisa que o Senhor deve acreditar sobre pena de pecado porque se o Senhor realmente acha que há uma continuidade entre a Igreja Católica e a Igreja Pós-Conciliar então o Senhor deve entender que o conteúdo de encíclicas papais o conteúdo de documentos de congregações romanas e, sobretudo, catecismos código de direito canônico obrigam o Senhor obrigam o seu assentimento essa ideia de correção filial está uma ideia que não tem respaldo no magistério nem pré nem pós-conciliar a Tuas Libenter de Pio IX o Sílabo também de Pio IX muitas encíclicas de Leão XIII o código de direito canônico de XVII e até o de 83 estão aí para demonstrar isso a Humani Generis também de Pio XII quando fala que nas encíclicas também devemos dar o nosso sentimento porque ali também está aplicada aquela frase do nosso Senhor quem vos ouve a mim ouve então tudo isso aí o Senhor não deve criticar o Senhor deve aderir entende? então isso exige da sua parte uma mudança de comportamento algo concreto se o Senhor quer que o seu apostolado seja realmente católico e eu vou dizer para o Senhor a primeira vez que eu assisti um vídeo do Senhor foi justamente naquela época de conflito entre os católicos e a CNBB muito bem eu vi as coisas que o Senhor falava do Padre Joãozinho e dos bispos e o que eu percebia bem isso não é um modo católico de proceder não é um modo católico de proceder não é isso que você aprende no catecismo agir dessa maneira não é isso que a igreja ensina esse modo essa correção filial entre aspas bem grandes não compete a leigos não compete aos fiéis desde que o magistério seja magistério não é verdade desde que seja o magistério da igreja aí sim então se o Senhor quer realmente ser coerente consigo mesmo do início ao fim sem contradições então em obediência aos novos ensinamentos pós-conciliares o Senhor deveria nos tratar muito bem muito bem e deveria entender que nós temos meios de santificação e que nós podemos nos salvar perfeitamente bem onde nós estamos na verdade não se deve criticar os tradicionalistas assim como não se deve criticar os outros os outros que são julgados por vocês como grupos heréticos ou sismáticos nem se deve usar essa linguagem na verdade na outro não sinte João Paulo II diz até que irmãos separados é muito forte não se deve usar deve-se usar uma expressão melhor para significar a unidade entre nós entende? então assim a posição do Senhor tem que ser essa se for para levar realmente a sério entendeu? essa religiãozinha pós-Vaticano II modernista cheia de problemas e contradições certo? então aí você vai levar isso a sério entendeu? o seu apostolado vai ser católico na extensão que o Senhor dá essa palavra ao que o Senhor julga ser a igreja católica tá bem? então é assim que tem que ser eu conheço os documentos atenção eu conheço os documentos do Vaticano II nos meus primeiros anos de seminário eu estudei os documentos do Vaticano II em toda boa fé porque eu sabia que era muito importante entender os documentos do Vaticano II eu conheço os documentos as encíclicas principais os pontificados pós-conciliares e os documentos também das congregações romanas então assim o que eu estou falando para o Senhor é assim se você realmente quer seguir isso aí é assim é assim que tem que ser é assim que tem que ser entende? e por que eu não faço isso? tá? porque eu entendo que a salvação da minha alma está em jogo tá? que eu seguir isso aí eu seguir coisas que foram condenadas no passado e entre uma igreja que diz que tem salvação em qualquer lugar e uma igreja que diz que só tem salvação ali eu prefiro seguir essa igreja que só tem salvação ali ainda mais quando essa igreja totalmente coerente entre si não tem contradições está conforme a sagrada escritura está conforme a tradição está conforme o ensinamento de todos os papas até pelo 12 tá? então está tudo muito fácil muito claro ali é bem melhor do que uma igreja que já está em conflito com o passado muito marcadamente como eles mesmos confessam eles mesmos confessam vejo as escritas de Ratzinger vejo as escritas do Kardel Casper e de outros especialistas peritos em Vaticano II e Magistério Pós-Conciliar eles vão dizer que os conceitos do Vaticano II de igreja sobretudo rompem com o ensinamento anterior e apresentam coisas completamente novas completamente novas e de fato se a gente vai para os escritos dos santos doutores da igreja e se a gente vai por exemplo para a encíclica Satis Coentum de Leão XIII ali a gente vai ver que a noção de unidade da igreja exclui totalmente qualquer violação seja de um artigo da fé seja da união de caridade que nos deve unir então qualquer cisma qualquer heresia é absolutamente fora da igreja e é um corte do corpo místico de Cristo isso significa que perde então a vida são grupos mortos e é esse o ensinamento católico quando eu me deparei com o catecismo de São Pio X que ensina simplesmente isso eu vi essa é a doutrina católica que eu sempre acreditei no meio de tantas vozes discordantes me dizendo isso me dizendo aquilo dentro do seminário e enfim do modernismo mas eu nunca dei ouvidos para aquilo porque o que realmente me movia era me alimentava era a fé e quando eu encontrei essa fé ali no catecismo de São Pio X a fé católica de sempre intacta é isso que eu tenho que acreditar só que para eu acreditar nessa fé do catecismo de São Pio X eu preciso necessariamente rechaçar coisas que atentam contra essa fé ou melhor eu não posso acreditar em outras coisas contradizem isso isso não estaria certo porém se eu reconheço e aqui é o drama a questão se eu reconheço o magistério pós-Vaticano II eu não posso resistir então a única alternativa que me sobra e olha que aqui a gente está falando de um tema bem limitado a questão da igreja eu não estou falando da missa nova que é um problema muito mais amplo muito mais grave também até digo pelo menos pela evidência por todos os sacrilégios que isso acaba produzindo mas eu nem estou entrando nesses pormenores ou todas as novas legislações que eles fizeram como o sacrilégio da intercomunhão que ocupa acho uns dois vídeos nossos aí de uns dois anos atrás não estou entrando nesses detalhes que são bem gritantes e saltam aos olhos não estou falando desse tema apenas então olha aqui você já tem matéria para se colocar nessa questão ou eu aceito a nova doutrina do Vaticano II e levo isso realmente a sério eu acho que por exemplo a posição do pessoal desses apostolados neoconservadores assim mais mais ligados assim a Bergoglio mais ligados ao magistério pós-conciliar como o catequista o rapaz da inquisição online e outros que realmente defendem o magistério pós-conciliar então eles estão muito mais de acordo com a linha de apostolado que se esperaria de uma pessoa que acredita que aquilo ali é o magistério da igreja do que a postura do conde a postura do pessoal da mão fora a postura do IBP tem desses outros grupos é muito mais coerente a postura deles compreende por que? porque se você reconhece você não resiste você aceita como vindo de Cristo entendeu? e você assim ficar reciclando argumentos de galicanos argumentos jansenistas reciclando argumentos que não tem espalda no catecismo simples que a gente recebe da igreja argumentos históricos argumentos ultrinais não é algo realmente digno sendo bem sincero não é isso é pretexto isso é claramente um pretexto a gente tem ali num artigo que vale a pena para os mais interessados conferir a incoerência alefebrista foi um artigo muito importante que a gente publicou uns dois anos atrás também que fala basicamente cita nas 15 citações do magistério pré-vaticano II que fala exatamente que não se pode desobedecer dessa maneira e na verdade existe muito mais aquilo foi apenas algumas que a gente tinha mas tem muito mais muito mais então você não pode realmente reconhecer e resistir então se você reconhece você não resiste agora se você quer fazer uma verdadeira resistência ao que é como você mesmo já admitiu o que contém erros de doutrina erros de moral e tudo mais então aí você tem que ser cede vacantista ou seja para evitar estereótipos não se deve entendê-los como magistério mas se deve entender como um corpo herético que infelizmente conseguiu adquirir um certo prestígio e poder sobre as instituições que pertencem de direito aos católicos e à igreja e essas pessoas fazendo-se passar por católicos acabam ensinando aí seus erros mas nós que temos a fé e professamos a fé não devemos segui-los simplesmente assim devemos seguir professando a fé e procurar trazer para as pessoas essa questão dessas mudanças e tudo mais criando essa situação de controvérsia de fato certo? de batalha de duelo entre o catolicismo e o modernismo é mais ou menos esse o propósito do nosso canal gerar esse ambiente de controvérsia e isso levar realmente a uma solução levar a uma solução que seria eventualmente um concílio que possa estabelecer ordem porque nós não nos arrogamos autoridade como o senhor pensa de depor pessoas e coisas assim não na verdade não nós fazemos um juízo de fato nós entendemos que estas pessoas voluntariamente deixaram de acreditar em certas coisas que elas deveriam acreditar e por isso caíram em heresia então mas em pecado de heresia não foram condenadas canonicamente por heresia ou seja sofreram penas pelo pecado de heresia isso não aconteceu de fato mas essas pessoas caíram no pecado e isso só é o suficiente para estarem fora da igreja e já nos dá argumento bastante para lutar contra elas isso sim então as lutas na igreja se constroem nessa base de você ter uma heresia e aí você combate assim fizeram os santos agora se não há realmente uma heresia mas apenas uma má interpretação ou coisa assim claro que a gente não deve fazer isso e a gente deve se aferrar ao que? ao ensinamento da igreja ponto entendeu? então é simplesmente isso então se a questão realmente é séria é uma heresia então vamos em frente vamos lutar contra essa heresia chamá-la pelo nome indicar aqueles que a ensinam mostrar que eles são lobos como ensina São Francisco de Sales na Filoteia como ele também ensina no seu livro A Controversa Católica e assim a gente vai estar no caminho certo caminho da justiça é isso que a gente procura fazer na nossa vida realmente então é quando a gente se propôs a vestir essa batina e também a colocar-se inteiramente a serviço aqui do seminário dos fiéis das missões então isso foi com essa finalidade de poder justamente dar esse testemunho de fé nessa época tão confusa e esse testemunho de fé que é um testemunho claro que tem que também denunciar os erros com muita eloquência muita clareza e muito respaldo isso vai levar realmente a uma solução agora a gente sabe que se a gente ficar dissimulando ou diminuindo a gravidade das coisas isso não vai resolver na verdade mais e mais pessoas vão acabar se perdendo no modernismo caindo no indiferentismo foi isso que me fez no passado realmente ver que a minha catequese dentro do modernismo não era possível sendo bem sincero isso é uma decisão pessoal que eu acredito que pode servir de exemplo para pessoas que ocupam alguma função na paróquia ou coisa assim então eu sei que muitos seguiram o meu exemplo nessa matéria e são pessoas que eu tenho muita estima e contato bem mas de qualquer maneira no meu caso foi justamente isso eu estava dando aula de catecismo e percebi que não daria certo porque o catecismo que eu estava dando que era o catecismo de São Pio X não combina com o ensinamento que se dá nas paróquias e que é um ensinamento que tem respaldo no magistério pós-Vaticano II tem respaldo sim não é uma má interpretação tem fundamento tem uma boa fundamentação na verdade eu digo para você os carismáticos os teólogos da libertação esse pessoal bem progressista mesmo eles tem respaldo no magistério pós-conciliar eles tem agora quem não tem os não conservadores eles dificilmente tem porque eles selecionam alguma coisinha mais ajustada e depois esquecem todo o resto é basicamente isso então eu notei que a coisa era realmente assim eu estava ensinando uma coisa mas eu ensinando que essa turma tem realmente autoridade e que a gente deve estar em comunhão com o que eles pensam e tudo mais eu estou levando esse pessoal esses jovens entende para o meio de um covil de lobos e essa é a verdade essa é a verdade concreta essa é a realidade concreta entende a realidade concreta é que presenciou uma pessoa que esteve nas pastorais entende uma pessoa que graças a Deus sempre foi comunicativa gostou de conversar sociável não é então que até hoje é assim eu acabo de voltar de um apostolado e já estamos tarde já mas é assim entende então sendo bem sincero com você é senhor conde Lupe eu segui dois do conde Lupe e as pessoas estão nos assistindo sendo bem sincero não dá não dá não dá não dá para conciliar a nova religião do Vaticano II com a profissão da nossa fé católica aí é por isso que eu sigo esse caminho tá bom então que isso fique claro para vocês e que vocês procurem nos entender melhor tá isso é muito importante entender melhor certo porque há muita pressa em fazer juízos e coisas sem ter realmente conhecimento de quais são os nossos argumentos os pontos que a gente parte tá então é importante por isso que eu recomendo sempre ler o artigo do padre Anthony Tchekada chamado tradicionalistas a infalibilidade e o Papa anote aí e procure depois para uma leitura integral tradicionalistas a infalibilidade e o Papa ali ele vai simplesmente argumentar do ponto de partida de todos nós que é perceber alguma irreverência alguma incoerência e daí ir chegando a toda a compreensão de que os modernistas não são a igreja católica e de que a igreja católica está sim onde a fé verdadeira é professada onde os sacramentos verdadeiros são celebrados e onde nós temos realmente legítimos autoridades que zelam por esta fé e por estes sacramentos é aí que nós temos a igreja católica e não nesse ambiente pós conciliar que não professa a mesma fé que não celebra os mesmos sacramentos e que não tem por conta disso legítimas autoridades e o que estou dizendo claro tem todo o respaldo na doutrina católica de dois mil anos tá bem então é nesse ponto que a gente tem que se colocar então senhor condi o senhor decida se o senhor quer seguir o magistério pós conciliar e aí o senhor tem que mudar muito de perspectiva sobre muitos temas e eu posso ajudá-lo nesse respeito porque eu tenho uma boa documentação sobre o magistério pós conciliar sobre muitos temas por exemplo sobre as outras religiões sobre o ecumenismo sobre os judeus esse tema sobre os judeus é muito interessante as mudanças que eles confessam ter acrescentado no catecismo em muitos outros lugares também na oração sexta-feira santa na verdade agora os judeus tem sua aliança com Deus própria né então todas essas coisas que o senhor deve ensinar entusiasticamente compreende? é isso ou então o senhor se torna jade vacantista apesar de todo toda a ignomínia associada a esse nome feio mas bem isso é verdadeira resistência aos erros modernos tá certo? então é isso um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau